Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Essas ideias, procede? Não tá de não, mano. Tá louco? E aí, bebê? Fica tranquila, caralho. É, mole, para. Fiquei posto. A tropinha tá passando, filho. Passando a mão na minha barriga. Quero ver vocês descontrolada ao ponto de fazer o que nunca fez. Pode ser que a sua amiga satisfaça a minha sensatez e se você quiser... Eu não vou aguentar mais, pai. Entendeu? Vou aguentar mais, bebê. Eu não vou aguentar mais. Amigo, tá passando. Ele coloca... Você vai ficar molha, minha amiga. Você vai ficar molha, minha amiga. Você vai pintor, meu irmãozinho. Olha aí, meu irmãozinho. Olha aí, meu irmãozinho. A gente tem que fazer um pelado aí no vídeo, meu irmãozinho. Show, o GH, mano. GH bruxou, o GH. GH bruxou. Bololo, cara. Salve e vença. Comendo só as mais belas. Quatro, se nós houve? Ah, pela minha espanta, com as patas. Só amendoim, se eu já não tem mel. Não tem que falar. Só tenho que cuidar. Agora a pergunta é outra. O Bruninho subiu ou não subiu? Manu, vai aguentar uma putaria, mano. Eu quero saber o que aconteceu com o Bruninho. A mesma dúvida que o meu primo tem ali. Meu Deus. Top. Só revoadinha de sucesso. Top. Todo mundo tem que cortar o revoado. Tá, meu irmão. Top. O que você faz? O meu pessoal aqui, ó. Tá ligado? Isso aí é o que eu baixei para os caras não vir de mundo, hein? O que eu tô fazendo da minha vida? Que coisa você tem? 16. Não, não, molhado eu tô falando. Tchau. No momento. O que eu aguento? Em pé, em pé, em pé, em pé, que a tropa não arrancadil. Irmã,ắn. Agora estou assim. Grimãn,stio de putaria, pula. Grimãn,stio. Marcação. Vai. Se você chegou até o final do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no like Isso vai ajudar muito na distribuição Ah, se você quiser continuar vendo mais vídeos Aqui no card você vai encontrar várias opções Então é isso, até o próximo vídeo